Imagina um robô que não só entende tudo ao redor dele, mas também consegue pegar, mover e organizar ali os objetos com uma precisão aí de um relógio suíço. É o que os robôs como Atlas estão aí começando a fazer, eles até detectam ali os mínimos detalhes no ambiente, né? Usando a visão de máquina e movimento preciso, como quem tá dançando ali numa coreografia milimetricamente calculada. Esses robôs aqui estão evoluindo não só pra serem fortes e ágeis, mas também inteligentes, capazes de se adaptar ali a cada movimento, né? Quer entender como essa tecnologia incrível funciona e tá mudando a forma como a gente trabalha? Então fica aqui comigo e vamos descobrir. Já vai dando seu like se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal pra ver mais conteúdos como esse e ativa o sininho pra receber uma notificação toda vez que tiver um vídeo novo. Bora lá! Então bora desenrolar aí essa questão sobre o movimento autônomo do robô Atlas e como essa abordagem aí da Tesla com o Optimus vai se relacionando aí com as tarefas que eles vêm realizando, né? Como mexer com containers e mover aí objetos em ambientes variados. Então essa é a visão do Atlas, né? Você tem ali um robô Atlas, né? Que ele precisa entender o ambiente ao redor dele pra executar umas tarefas aí que exigem precisão. E o que que ele usa pra isso, né? Ele usa um modelo de visão baseado em aprendizado de máquinas. E esse modelo aí permite que o robô localize com precisão não só ali os objetos que ele vai manipular, mas também tudo ao redor dele, né? Os acessórios, os obstáculos, a posição ali exata dos itens que ele vai pegar e colocar. Então aí a gente consegue ver na imagem, ó, que tem todos esses pontinhos verdes, né? É como ele consegue ver ali e identificar cada coisa que tá ao redor dele. E aqui entra uma sacada que é genial desse sistema, né? Que é o uso de uma política de apreensão especializada. Sabe quando você quer pegar ali uma caneca na mesa e ajusta a mão de acordo com o ângulo e a distância? Então esse modelo aqui ajuda o robô a fazer exatamente isso. Ele não só calcula a melhor maneira ali de pegar o objeto, mas ele também atualiza continuamente a posição e o estado desse objeto enquanto ele trabalha. Então qualquer movimentação mínima do objeto ali já faz o Atlas recalcular e ajustar a posição dele pra não errar na pegada. E pensa que pra tudo isso o robô se beneficia demais de uma boa visualização, né? Essa nuvem aí de pontos, né? Esses pontinhos que eu falei, é uma representação aí gráfica usada em robótica e outros sistemas aí pra detalhar um ambiente em três dimensões. Então imagina um monte de pontinhos aí distribuídos no espaço que formam a imagem de tudo que tá em volta. Isso aí dá pro robô uma precisão absurda pra entender o que ele tem ali e onde cada coisa tá, né? Tipo um mapa 3D ali completo e detalhado pra ele. Inclusive esse tipo de visualização pode ser usado pra treinar o modelo de visão do robô, ajudando ali a melhorar a performance dele sem precisar tá fisicamente ali no ambiente. Agora, outra coisa que é bem interessante, né? É a rotação do corpo desse robô do Atlas, né? Na visão de humano, às vezes parece meio exagerado, né? Ou até desnecessário ali ele ficar virando a cabeça pra olhar, dá um pouco de medo também, né? Mas isso faz toda a diferença aí pra quem tá trabalhando ao lado dele. Porque um humano entende muito melhor as intenções do robô quando ele olha pra uma coisa antes de mexer nela, né? Então esse tipo de comunicação não verbal é importante pra criar um ambiente de trabalho mais seguro, integrado entre os robôs. Outro ponto é a rotação do quadril dele e também da cintura, né? Que faz o Atlas, né? Girar ali o tronco com muito mais eficiência e gastar menos energia, né? Se ele ficasse ali levantando e colocando o pé o tempo todo ali pra fazer esses pivôs, né? E as rotações, além de cansativo, seria uma perda de energia e tempo. Então o sistema rotacional do tronco e dos quadris ajuda ali a economizar energia e isso é essencial aí pros robôs que operam aí por longos períodos. E falando de eficiência energética, não é só o movimento em si, né? Mas o tempo que ele leva em cada tarefa que importa. Até porque o objetivo é minimizar ali o gasto de energia e maximizar a produtividade. Então nesse contexto faz muito sentido otimizar até a forma como o robô ali se posiciona o pé, né? E distribui o peso pra que cada movimento aí seja o mais eficiente possível. Cada segundo nesse caso aqui conta, né? E quando somado ali ao longo do dia de operações, essa economia faz muita diferença. Mas por que o robô humanoide, né? Como o Atlas, ele se beneficiaria tanto de um tronco e pernas rotativos, né? Porque pensa no seguinte, quando ele tem que fazer tarefas de pegar e colocar objetos, essa capacidade aí de rotação pode melhorar muito a agilidade dele, né? Em vez de dar a volta ali completa ou reposicionar o pé o tempo todo, né? Ele consegue só ajustar ali, virar o tronco e os quadris pra alcançar o objeto e colocar ali no lugar certo, tudo aí numa fluidez que nem o ser humano consegue fazer, né? Então esse tipo de funcionalidade aumenta a velocidade com que ele realiza ali as tarefas e evita ali movimentos que sejam redundantes, repetitivos, né? Que só causariam ali desgaste. E falando em desgaste, tem uma questão interessante aí sobre os End Effectors, que são aquelas partes finais ali do braço do robô, como se fossem as mãos dele, né? Pro robô que precisa fazer tarefas mais específicas, esses End Effectors aí especializados são ótimos, porque eles foram projetados pra cumprir um papel bem específico, né? Agora quando a gente começa a falar de robôs de uso geral, como Optimus da Tesla, né? A conversa muda um pouquinho, porque a Tesla quer um robô que consiga fazer de tudo um pouco. Então não faz mais sentido ter mãos ali mais versáteis, mas aí rola uma pegadinha, né? Porque essas mãos complexas aí são mais propensas a desgastes, né? E requerem ali mais manutenções, e isso encarece aí o custo de operação ao longo prazo, e quanto mais peças móveis, mais chances de problemas tem. Então é sempre aí um equilíbrio entre funcionalidade e durabilidade. A Tesla tá indo numa direção diferente, né? Que é interessante também, né? Eles estão tentando fazer um robô aí de uso geral, que a ideia do Optimus é que ele seja aí um faz-tudo, né? Que seja capaz aí de realizar tarefas simples, mas também complexas, só que sem a necessidade de ser ultra especializado em cada uma dessas tarefas. Isso tem suas vantagens também, e também tem as suas desvantagens, né? Porque um robô especializado é perfeito pra uma tarefa específica e pode executar ela com uma eficiência altíssima, né? Mas se você quiser um robô que trabalha em vários cenários, a flexibilidade do design do Optimus é o caminho mais interessante, né? Diferente aqui do nosso amigo Atlas, que tem uma pegada aí mais funcional, né? Mais de indústria, de operação e eficiência nesse sentido. Deixa aqui nos comentários o que você acha aí do Atlas, né? Dessas funções dele aí, o que você achou de tudo isso? E clique aqui nesse card pra saber tudo o que tá acontecendo no mundo da inteligência artificial hoje, no nosso YAR Update. E eu sou a Paula Bernardes e até o próximo vídeo.